Olá Frequência livre Frequência livre Olá Frequência livre Boa tarde Frequência livre Frequência livre Frequência livre Papa Yankee 3 Papa Ex-Rei Yankee Estação do PXPY Clube de Caxias do Sul Chamando para a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul Olá Olá Frequência livre Papa Yankee 3 Papa Ex-Rei Yankee PXPY Clube de Caxias do Sul Na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul Nos momentos que antecedem a leitura Descântiva do Sul PXPY Clube de Caxias do Sul PXPY Clube de Caxias do Sul PXPY Clube de Caxias do Sul Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, estação do PX, PY, Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul, perguntando, alguém já se faz presente? Obrigado. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, estação do PX, PY, Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, estação do PX, PY, Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul, chamando os colegas para a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Papa Yankee 3, Delta, Mike Sierra, Martins, por Santiago, com boa tarde. Eu escutei o colega Papa Yankee 3, Mike Sierra, Mike Delta Sierra, perdão, por Santiago, o colega Martins, e também escutei um outro colega que modulou junto. Papa Yankee 3, Papa Yankee 3, Foxtrot, Alpha Victor, Vitorino, obrigado pela presença na leitura do QTC da Labre. Também quero saudar o colega Martins, lá para o Santiago, Papa Yankee 3, Mike Delta Sierra, obrigado pela presença. Corrigindo, corrigindo o prefixo, Papa Yankee 3, Delta, Mike Sierra. Ah, ok, perdão, Delta, Mike Sierra, desculpa o ter trocado o indicativo. Obrigado pela presença, Martins. Papa Yankee 3, Papa Yankee 3, Papa Yankee 3, estação do PXPY, Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Mais algum colega se faz presente na leitura do QTC da Labre? Ok, agora são 13 horas. 30 minutos, começaremos a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. Este é o rádio informativo semanal da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, Labre Rio Grande do Sul. Edição de número 19, do dia 20 de junho de 2015. Passaremos agora a leitura da palavra da diretoria, editada pelo presidente da Labre Rio Grande do Sul, Francisco Aito Vitorino, Papa Yankee 3, Foxtrot, Alfa Victor. Colega Radio Amador, quantos de nós já desfrutou o prazer de realizar uma operação de DX? A concepção de DX em HF refere-se a contatos de longa distância com estações de fora do país ou do continente dos quais estamos fazendo o QSO. Se estivermos operando em VHF ou UHF, o DX pode ser considerado quando o contato é feito a mais de 300 quilômetros. Um DXista procura o tempo todo contatos DX que lhe darão créditos para a obtenção de diplomas como o DXCC, o WAV ou ainda o IOTA. O mais importante, no entanto, da nossa observação são os preparativos para a realização desses contatos DX. O RADIO AMADOR mede suas antenas antes de começar a operar, calibra seus rádios, examina todo o material que usará, estuda o mapa e procura se enterar do local onde instalará sua estação. Muitas vezes enfrenta as maiores dificuldades de locomoção, mas isso tudo não importa. O que interessa são os contatos que fará. E assim, lá se vai o RADIO AMADOR à procura de estações localizadas no outro lado do mundo. Deixe a sua família, amigos e outras diversões para passar algumas horas ou dias ouvindo chiados e vozes distantes. É o DXista buscando um prazer que muitas pessoas não entendem. É que a fascinação pelo RADIO AMADORISMO, especialmente nessa modalidade de competição, já nasce com o verdadeiro RADIO AMADOR. Porém, a experiência e o saber lidar com a aparelhagem não surgem da noite para o dia. São necessários alguns anos de prática, informações e observações. No início é obter o diploma de DXCC. Os mais experientes podem obtê-lo no final de semana, talvez. Os iniciantes levam um ano para conquistar esse diploma. Mas, depois dessa conquista, o DXista quer mais e mais. Várias histórias são contadas por esses experiências e aventureiros do RADIO AMADORISMO. E todas elas podem ser comprovadas. É uma das facetas do RADIO AMADORISMO que mais adeptos têm pelo mundo afora. Na Labre, Rio Grande do Sul, temos alguns associados que são exímios de DXistas e colecionam uns diplomas anualmente. Bom seria que todo o RADIO AMADOR fosse um aficionado dessa modalidade. Pois, nos casos de extrema urgência, todos estariam prontos para operar de forma eficiente e eficaz. Nesse final de semana, que está começando hoje, temos em andamento um dos mais famosos concursos brasileiros. A Batalha Naval do Riachuelo, organizada pela Marinha do Brasil. Até às 18 horas de amanhã, teremos a oportunidade de participarmos desse tradicional concurso. Para os iniciantes, recomendamos ficar ao lado de um RADIO AMADORISMO experiente e ver como se processa a operação. Mas um lembrete, não dê palpite. Deixe o operador trabalhar sem perturbações. Depois, numa folga, faça as perguntas que quiser. Por hoje, vamos ficando por aqui. Um bom final de semana e até o próximo Boletim da Labre Rio Grande do Sul. Esta foi a palavra da diretoria, editada pelo presidente da Labre Rio Grande do Sul, Francisco Vitorino Papayanque III Foxtrot Alfa Victor. Aniversariantes da semana, colegas associados e ex-associados da Labre Rio Grande do Sul, que constam em nosso banco de dados, aniversariantes do período de 20 a 26 de junho, que são. Dia 23, Tleni Rodrigues Ribeiro, Papa Uniforme III, Lima Lima Tango, da cidade de Canela. No dia 24, Paulo Augusto Correia Júnior, Papayanque III Índia Oscar, aqui da cidade de Caxias do Sul. E dia 25, James Gomes Liberato, o Papayanque III Juliette Golf Lima, da cidade de Porto Alegre. A todos os colegas aniversariantes, os votos de um feliz aniversário, com muita paz, alegria e saúde, são os desejos da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo da Labre Rio Grande do Sul. Eu ainda sou um sócio remido? Temos escutado, constantemente em rodadas, alguns colegas declarando sócio remido da Labre Rio Grande do Sul. Só para orientação. O sócio remido é o colega que, após muitos anos, contribui como associado da Labre, pagando o valor integral da mensalidade e, após, recebe distinção de remido e continua a pagar a mensalidade, sendo agora premiado com desconto de 50% do valor. Ou seja, continua a prover a entidade com sua mensalidade e ajudando na manutenção da mesma. A exemplo, hoje o valor da mensalidade é de R$ 10,00 e o sócio remido paga somente R$ 5,00 mensais. Por incrível que pareça, em nosso banco de dados constam somente três colegas sócios remidos. Estes sócios remidos sempre pagaram as suas mensalidades e afirmaram a cobrança na entidade e mantiveram as suas obrigações em dia. Para lembrar, segundo o Estatuto, aquele colega associado que se encontrar inadimplente por mais de seis meses deixa de ser um associado e, assim, perde todos os seus direitos como associado. Se, assim, retornar ao quadro, começa novamente a ser um novo associado e não poderá usar o período anterior que era sócio, a não ser que coloque em dia todo o período faltoso. Assim, pedimos um pouco de atenção aos colegas que declaram sócios remidos da Labre, os quais, por falta de pagamento, deixaram de ser associados há um bom tempo. Aproveitamos para informar que no site da Labre Rio Grande do Sul está disponível o formulário para a associação da entidade, com todas as informações necessárias para se tornar um contribuinte de identidade e manter as suas atividades. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, estação do PXP, um clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, transmitindo o QTC da Labre Rio Grande do Sul. Perguntamos se tem mais algum colega que se faz presente na frequência, que gostaria de declinar seu nome indicativo para fazer comentários ao final da leitura. PP5, Bravo, Juliet Fox, Trote, Alfredo Blumenau, com boa tarde. Papa Yankee 3, Canadá, Toronto, Alexandre, Cidade de Viamão, com um abraço, boa tarde, André, um abraço, boa tarde, Alfredo, satisfação, André. Ok, eu estou com bastante ruído aqui. PP5 é o colega Alfredo da cidade de Blumenau, por favor, só me repete o indicativo completo, PP5. Bravo, Juliet Fox, Trote. Ok, muito obrigado, alto e claro agora. Olá, Papa Yankee 3, Charlie Tango, Alexandre, pela Cidade de Viamão, obrigado pela presença. Mais algum colega, mais algum colega na frequência? Papa Yankee 3, Mike Lima Sierra, Marcio, aqui pela Cidade de Santiago, com boa tarde. Acompanha o QTC e não retorna, André. Ok, Papa Yankee 3, Mike Lima Sierra, Marcio, obrigado pela presença. Mais algum colega pela frequência? Papa Yankee 3, Mike Lima Sierra, Marcio, obrigado pela presença. Ok, continuaremos então com a leitura do QTC do Labre Rio Grande do Sul. Essa estação é a Papa Yankee 3, Papa X Ray Yankee, estação do PX Payson Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, transmitindo aqui dos autos do Morro Santa Corona, em Caxias do Sul. Efemérides deste final de semana. Neste sábado, dia 20, é o dia do revendedor e dia mundial dos refugiados. Neste domingo, dia 21, será o dia nacional do controle da asma e ocorre o solstício de inverno, o dia mais curto e a noite mais longa do ano. O inverno inicia oficialmente às 13 horas e 38 minutos, com duração de 93 dias. Falando em datas e atividades astronômicas, aproveite para olhar o céu nas próximas noites. Próximo à Lua, nas primeiras horas noturnas, poderá ver uma belíssima configuração entre Lua, Júpiter e Vênus. Este é um momento especial para fazer praticar a curiosidade em crianças e adolescentes na astronomia amadora. É possível, com binóculos, lunetas e até mesmo telescópios amadores, visualizar as luas de Júpiter. Aproveite este momento com seus filhos para esta belíssima atividade. Ação entre amigos. Continuam a venda, até o dia 26 deste mês, nas cartelas para sorteio pela Loteria Federal, no dia 27, de um acoplador de antenas marca Teico, modelo ATU-3. Cada cartela, no valor de R$ 5,00, concorre com cinco números. As aquisições podem ser feitas na Secretaria da Labre, Rio Grande do Sul, nos horários de expediente, durante os trocas-troca, ou ainda por pedidos por e-mail. O e-mail é labre-rs.com.br, bastando depositar o valor na conta corrente da Labre, Rio Grande do Sul. Os dados para depósitos são Caixa Econômica Federal, número 318-6, agência 3447, operação 003. As cartelas serão remetidas também para o e-mail do comprador. Aproveite para adquirir a sua cartela. Esta é a última semana. Curso de Antenas Conforme vem sendo divulgado, será realizado nos dias 4 e 5 de julho próximo, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado, o curso de antenas, diagnosticando e solucionando problemas com antenas. O início do curso será no sábado, às 8 horas, com entrada franca e gratuita. As inscrições antecipadas podem ser feitas pelos telefones Código diário 5133683972, das 14h às 17h, nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, ou pelo celular Código diário 5199578921. O encontro está sendo organizado pela Labre Rio Grande do Sul, com a supervisão do colega Paulo Papayanque III, Papa Romeu, e conta com o apoio da Assembleia Legislativa. Pedimos aos interessados que façam a sua inscrição pelos telefones anunciados. A todos os participantes inscritos, será ontorgado um belíssimo certificado de participação a ser entregue no último dia de atividade. Rancho do Rádio Amador A Labre Rio Grande do Sul pretende fretar um ônibus para conduzir os rádio amadores e familiares para a cidade de São João do Polesine, no dia 7 de novembro, manhã cedo, com a finalidade de participarem do 63º Rancho do Rádio Amador Gaúcho, que será realizado naquele município dias 7 e 8. Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria da Labre Rio Grande do Sul pelo telefone 3368-3972 para maiores detalhes. E se for o caso, reservarem seus lugares. Precisamos, com antecipação, saber o número de colegas que desejam participar da excursão. Os valores são divulgados após termos o número de interessados na viagem, pois isso depende do orçamento das empresas de turismo. As opções de hospedagem na 4ª Colônia, região da cidade de São João do Polesine, de acordo com o divulgado pelos organizadores do 63º Rancho, são as seguintes. Pousada Recanto em Recanto Maestro, Pousada Vêneto, no Vale Vêneto, Colégio das Irmãs, no Vale Vêneto, Hotel Havaí do Chico e Zanon Hotel, ambos em Faxinal do Soturno, além, é claro, dos hotéis em Santa Maria. Remodelando antenas, o Departamento de Rádio Madurismo e o Departamento Técnico da Labre Rio Grande do Sul, chefiados pelos colegas Luiz Paulo, Papai Anki 3 Ex-Rei Whisky, e Vitor, Papai Anki 3 Victor Fox Trott Romeu, respectivamente, concluíram neste sábado a remodelação das antenas da estação Papai Anki 3 Alfa-Alfa. Foram trocadas as antenas dos 10, 20, 40 e 80 metros e reforçados os estaios das torres que a sustentam. A partir de hoje, a Papai Anki 3 Alfa-Alfa deverá receber e enviar mensagens com mais qualidade. Remodelando a sede. Com a intenção de tornar a sede mais aprazível aos seus visitantes, a diretoria da Labre Rio Grande do Sul começou a remodelar internamente o ambiente da sua secretaria. No último dia 5 de junho, o presidente da Labre Rio Grande do Sul, Francisco Vitorino, Papai Anki 3 Foxtrot Alfa Victor, juntamente com seu diretor financeiro, Luiz Binotto, P3 Bravo Índia November, fizeram uma nova disposição em seus móveis. Também foi adquirido pela diretoria um armário tipo cristaleira, com a finalidade de expor seus mais valiosos troféus, tornando mais visível a todos os seus visitantes a história da nossa entidade. Ainda temos muito a fazer. A próxima etapa será dedicada à estação na sala Rádio Padre Roberto Landel de Moura, que recentemente adquiriu novos acessórios para a mesma, juntando ao novo equipamento que foi comprado no ano passado. Estamos tornando a sua Labre Rio Grande do Sul um ambiente mais funcional aos seus associados e diretores. Aproveite para visitá-la durante a semana, às segundas, quartas e quintas-feiras e sextas-feiras, das 14h às 17h. Ou então, na próxima edição do Troca-Troca, dia 28 de junho. Essa estação é a Papai Anki 3, Papai Ex-Rei Anki, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir na leitura do QTC da Labre e Rio Grande do Sul. Perguntamos, mais algum colega pela frequência gostaria de ter seu nome anotado para tecer comentários ao final da leitura. Papai Anki 3, Papai Ex-Rei Anki, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre e Rio Grande do Sul. QSL Novos Já estão à disposição dos radiomadores gaúchos os novos cartões QSL confeccionados para os que ainda não têm as suas cartolinas. Na Secretaria da Labre e Rio Grande do Sul, podem ser adquiridos 10 cartões ao custo de R$ 5,00. É uma oportunidade para pagar aqueles cartões QSL recebidos de amigos distantes. O expediente da Secretaria é as segundas, quartas e quintas-feiras e sextas-feiras das 14h até as 17h. Papai Anki 3, Alfa-Alfa no concurso Batalha Naval do Riachuel. Nesse final de semana ocorre o concurso Batalha Naval do Riachuelo em suas modalidades CW e Fonim. A estação oficial da Labre Rio Grande do Sul Papai Anki 3, Alfa-Alfa estará ativa durante todo o período do concurso, sendo operada pelos colegas Alexandre Papai Anki 3, Charlie Tango, Luiz Paulo, Papai Anki 3, Ex-Rei Whisky, Joaquim, Papai Anki 3, Kilo, Índia-Alfa e Alex, Papa Uniforme 3, Bravo-Alfa-Romeu. A ativação ocorrerá diretamente da sede da Labre em horários alternados durante as 24h do concurso na modalidade Fonia. Novamente, convidamos aos colegas a participarem para prestigiar mais esta atividade radioesportiva e como forma de nos envolver para as futuras atividades que a partir deste mês seguirão até o final do ano como o Iaro, HF Contest, Concurso CVA, Concurso Farroupilha 2015, Jamburi, entre outros. Pedimos a participação e divulgação desses concursos. Todos os contatos realizados com a Papai Anki 3, Alfa-Alfa, receberão o nosso cartão QSL. As atividades em Fonia iniciam às 18h, horário de Brasília, 21h do TC, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros. Fique atento ao regulamento do concurso em www.g100.org.br www.golfi.challieconovember.org.br Notícias da União Santa Mariense de Rádio Amadores à USRA Preparando o 63º Rancho do Rádio Amador Gaúcho Temos nos reunido regularmente e estamos pensando em cada uma das atividades que queremos realizar durante o rancho. Com o apoio do Departamento de Radiomadurismo da USRA teremos a instalação de uma estação de HF e de uma de VHF. Pensamos na utilidade de termos um plantão de VHF que possa servir como elemento orientador aos colegas que se aproximam do Vale Vêneto local de realização do rancho. Já a estação de HF deverá se manter ativa durante todo o evento realizando contatos e distribuindo cartões QSL comemorativos do 63º Rancho. A estação da USRA estará ativa com o indicativo especialmente solicitado para a data. Também transmitirá como de costume na banda de 40 metros o boletim informativo da Labre Rio Grande do Sul. Pela programação a leitura acontecerá no início da tarde de sábado dia 7 de novembro. Pensando no bem-estar dos colegas que pretendem estar conosco no 63º Rancho sugerimos que programem sua viagem com deslocamento coletivo pois vai facilitar o acesso e deslocamento na região do Vale Vêneto. Quem não conseguir lotar um ônibus pode contratar um micro-ônibus ou uma van. Mobilize-se e confirme sua presença. Nossa equipe está trabalhando para bem recebê-lo. não perca a oportunidade de conhecer a quarta colônia a região da quarta colônia de imigração italiana. Roduzra A rodada da UZRA vai ao ar de segunda a sexta-feira às 20h na banda de 80 metros em 3.770 MHz. Durante 2015 estaremos divulgando as informações sobre o 63º Rancho do Rádio Amador Gaúcho dia 7 e 8 de novembro de 2015 distrito de Vale Vêneto em São João do Polesne. Participe, faça amigos, pratique rádio madurismo e fique bem informado. Notícias, atualidades e interatividade é no blog da UZRA. Quem assina a notícias da UZRA é o colega Paulo, Papayanque 3, Papalfa. Essa estação é a Papayanque 3, Papax, Rei Whisky, estação do PX, PY, Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Perguntando mais algum colega pela frequência, gostaria de declinar nome e indicativo completo para que possamos chamá-lo ao fim da leitura do QTC. Essa estação é a Papayanque 3, Papax, Rei Yanque, estação do PX, PY, Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir, transmitindo dos autos do Morro Santa Corona em Caxias do Sul, onde fica localizada a sede do PX, PY, Clube. Labri, Amsat BR, apresenta proposta de experimento radiomador para CubeSats e NanoSats BR-2 e Itasat 1. A Labri, através do Amsat BR, seu grupo de trabalho dedicado às comunicações espaciais, participou no dia 7 de maio de 2015 de uma reunião no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE em São José dos Campos, São Paulo, com o doutor Otávio Durão, coordenador do projeto NanoSat CBR-2. Também com o Major Otávio Fonseca e a Engenheira Lídia do projeto Itasat 1. Também participaram da reunião alunos de pós-graduação e pesquisadores do campo satelital. Estiveram presente os radiomadores Flávio Arcângelo, Papai Anki 2, Zulo X-Ray, Demilson Quintão Papai Anki 2, Uniforme Eco-Papá e Edson Pereira Papai Anki 2, Sierra Delta Romeu. A reunião teve como objetivo a apresentação de uma proposta para inclusão de experimentos radiomadores nos satélites NanoSat CBR-2 e Itasat 1. Satélites Universitários denominados CubeSats por recomendação da ITU frequentemente operam em frequências de rádio alocadas ao serviço de rádio amador e assim devem cumprir as premissas legais que regulamentam o serviço de rádio amador. A IARU é responsável pela coordenação de frequências usadas por satélites radioamadores e tem como recomendação uma maior participação dos radiomadores nos projetos de CubeSats Universitários objetivando criar uma melhor harmonização entre as missões entre projetos e as atividades concernentes às comunicações espaciais de radiomadores. Trabalhando em prol desse objetivo o Labre Amsat-BR propôs a inclusão de um experimento radiomador nas missões dos CubeSats NanoSat-CBR 2 e ItaSat-1 que estão previstos para serem lançados ao espaço no final de 2015 ou início de 2016. O experimento proposto pelo Labre Amsat-BR permitirá o uso dos CubeSats NanoSat-CBR 2 e ItaSat-1 como repetidoras digitais de mensagens curtas curtas de texto para comunicações radiomadoras tanto em tempo real quanto via armazenamento e encaminhamento story and forward. O experimento proposto também o objetivo do uso das comunicações espaciais como ferramenta de ensino em projetos desenvolvidos entre radiomadores e escolas. Um documento descrevendo a proposta com detalhamento de um protocolo de comunicações digitais foi entregue e apresentado aos coordenadores dos projetos durante a reunião. Dias depois o Labre Amsat-BR foi informado sobre a aceitação da proposta e início das atividades de implementação do experimento. A Amsat Radio Amateur Satellite Corporation é uma organização internacional que congrega radiomadores interessados em comunicações espaciais. No Brasil conta com o apoio institucional da Labre a mais tradicional instituição de representação do setor civil de telecomunicações do país entidade membro da IARO e União Internacional de Rádio Amadores. A IARO desempenha importante função de gestão internacional de frequências satelitais junto a administração administrações governamentais nacionais e a UIT União Internacional de Telecomunicações. O Grupo da Labre Amsat BR conta com o apoio do Grupo de Defesa Espectral da Labre. Para maiores informações visite o site da Amsat BR Http 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. O site do Grupo de Defesa Espectral da Labre Radioamadores. 6. 6. 6. E o site da IARO www.iaro.org Revisão de norma CISPR contempla inversores fotovoltaicos para reduzir interferências eletromagnéticas. A norma técnica CISPR-11, equipamentos industriais, científicos e médicos, características de distúrbios em radiofrequências, limites e métodos de medição, foi revisada em 2015 e será mais adequadamente aplicada a dispositivos eletrônicos como os inversores de energia solar. Após os votos positivos dados pelos organismos normativos internacionais, a CISPR-11 agora dispõe de sua versão 6.0, disponível na IEC Web Store, como RLV, Red Line Version, na qual são destacadas as modificações em relação à versão anterior. Entre os limites revistos está o de 74 decibéis microvolts entre 500 kHz e 30 MHz, inclusive para conexões DC, corrente contínua, e também para sistemas até 20 kV amperes em ambiente residencial classe B. Esse é o resultado de um trabalho de mais de 5 anos, desenvolvido pela IARO, a União Internacional de Radioamadores, junto à IEC, a Comissão Eletrotécnica Internacional, e o CISPR, Comitê Internacional Especial de Perturbações Eletromagnéticas, responsável pela redação e atualização das normas técnicas internacionais no tocante à compatibilidade eletromagnética. Abre aspas. No entanto, o trabalho não termina aqui. Fecha aspas. Declarou Tilo Cus, Delta Lima 9, Kilo Charlie Eco, coordenador de EMC da IARO. Abre aspas. Os limites são válidos para as condições de emissividade em plantas estudadas em modelos computacionais. é possível que, após a fase de validação, os limites sejam reajustados. Porém, eles já contemplam um nível razoável de proteção à recepção em ondas curtas. Fecha aspas. A IARO foi fundada em Paris em 1925 com o objetivo de representar internacionalmente os radioamadores. Ela é composta por associações nacionais de rádio, que por sua vez representa os radioamadores perante os governos vocais. A IARO está ativa em fóruns da União Internacional de Telecomunicações nas Nações Unidas, em organismos continentais correlatos como a CITEL, a Comissão Interamericana de Telecomunicações da Organização dos Estados Americanos, bem como em associações técnicas profissionais como a IEEE, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. No Brasil, a LABRE, a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, é a entidade membro da IARO. Fundada em 1934, como fusão de associações congêneres originárias desde 1926, a LABRE configura entre as mais tradicionais entidades de representação de um setor civil das telecomunicações no Brasil. A LABRE dispõe de um grupo ED-HOC de Gestão e Defesa Espectral, o GDE, que atua institucionalmente em termos relacionados a interferências e organização espectral. A LABRE é a entidade de utilidade pública federal, presente em várias comissões de estudos na Anatel, Inmetro, a BNT, a BRAC e também o AB. Maiores informações em www.iaro.org e radioamadores.org. Este é o nosso QTC, o Rádio Informativo Semanal de Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão do Rio Grande do Sul, a Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Acompanhe as leituras desse Rádio Informativo Semanal em ondas curtas, em 7.155 na banda de 40 metros, às 13 horas e 30 minutos, em 3.760 kHz, na banda de 80 metros, às 21 horas, e nas repetidoras de VHF no interior do estado. As leituras em ondas curtas são feitas sempre aos sábados. Em VHF no interior do estado, em 145.480, na repetidora do Rádio Clube de Pelotas, aos sábados, às 21 horas. Leitura feita pelo colega Lopes, Papai Anki III, Whisky Serra. Na repetidora de Santa Maria, aos domingos, 9 horas da manhã, em 145.370, a leitura é feita pelo colega Papai Anki III, Oscar Zulo Cláudio, e também pela sua equipe. Em 147.000, na repetidora de Erechim, aos sábados, às 18 horas, a leitura é feita pelo colega André, Papai Uniforme III, Alfa, Golfe e Mike. Para a região da Grande Porto Alegre, esse QDC é transmitido via pelo Ecolink, na frequência de 147.500, pelo colega Edson, Papai Uniforme III, Foxtrot Charlie Charlie, sempre às 18 horas. Para maiores informações acerca da Labre Rio Grande do Sul, visite nossos sites em www.labre-rs.com.br, ou ainda no Facebook, www.facebook.com.br. Esse QDC e as edições anteriores estão disponíveis para download no site da entidade. Baixe agora a edição digital. Esta é a Labre Rio Grande do Sul, a Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. A leitura do QDC da Labre Rio Grande do Sul desse final de semana está sendo realizada pelo PXPY Clube de Caxias do Sul, Papai Anki III, Papa X Rei Anki, sempre pronto para servir. Se algum colega desejar nos encontrar no Facebook, basta digitar www.facebook.com.br 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 Mais algum colega gostaria de declinar nome e indicativo para, ao final, tecer comentários acerca do QTC? PY3 Bravo Eco Golf Papai Anki III Bravo Eco Golf Olá Benhur Por Pelotas Obrigado pela presença A propagação é um pouco ruim, mas A 100% Boa tarde para vocês, estou na escuta Ok, obrigado pela presença Benhur Mais algum colega na frequência? Ok, então vamos passar a chamar os colegas que se fizeram presentes na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul Vamos a Santiago chamar o colega Martins Papaiank 3, Delta Mike Serra, a palavra é sua Oi, esse é o André Papaiank 3 em Vietango André, CX do Sul, Papaiank 3 Delta Mike Serra, Marquis por Santiago O QTC foi escutado parcialmente mas vai até variando um pouco mas agora no final melhorou final obrigado pela leitura André e o meu boa tarde ao Vieto Menos e os demais colegas que se fazem presente ao QTC da Labre Boa tarde a todos retorno a palavra ao comando Papaiank 3 em Vietango Papaiank 3, Delta Mike Serra Ok Martins obrigado pela presença vamos agora a via mão chamar o colega Vitorino o presidente da nossa Labre Rio Grande do Sul Papaiank 3, Foxtrot Alfa Victor, a palavra é sua boa tarde a todos que estiveram na escuta os que participaram também efetivamente da leitura do Márcio Moletim um agradecimento especial ao André que sempre colabora nosso Papaiank 3 e gostaria de aproveitar aqui para fazer uma correção naquele texto de ação entre amigos onde custa ali 4, 5 números na verdade são 4 números por 5 reais o acoplador de antena da marca Teiko modelo ATU3 tem ainda a sua venda de cartelas até o próximo dia 26 pela Loteria Federal do dia 27 será cercado número 90 agradeço a atenção de todos despeço-me desejando a todos um bom final de semana com muita saúde paz e harmonia aqui em Viamão o sol está brilhando com algumas nuvens do sol desaparecendo de vez em quando voltando nós já estamos na entrada do nosso inverso a todos um grande final de semana a Tio André muito obrigado mais uma vez despeço-me Papaiank 3 e Foxtrot e Alfa Victor consegue Papaiank 3 e Alfa Victor ok obrigado presidente Papaiank 3 Foxtrot e Alfa Victor obrigado pela presença vamos então chamar o colega Alfredo que está em Blumenau PP5 Bravo Juliette Foxtrot a palavra é sua ele não retornou mas deixamos um abraço para o colega Alfredo PP5 Bravo Juliette Foxtrot vamos novamente a Viamão vamos chamar o colega Alexandre Papaiank 3 Charlie Tango a palavra é sua ok retorna por aqui então Papaiank 3 Canadá Toronto Alexandre em Viamão para a leitura do 53 da Lave do Rio Grande do Sul antes de mais nada André muito obrigado pela gentileza e a satisfação do amigo aqui representando o Peixista e o seu clube de Caxias do Sul pela Papaiank 3 Paxigui e Anki muito obrigado novamente pela satisfação da leitura e pelo amigo que tem que se importar oferecendo aí ajuda a nossa lápis do Rio Grande do Sul ok também envolvendo aí mais os grupos do interior do estado muito legal muito legal a participação mesmo ok André um abraço boa tarde de Torino satisfação escutada também no rádio o Ben Hurta recém-chegado o Martins Papaiank 3 Delta Martins também fica aí um abraço e mais demais o Alfeu com certeza está na Coruja lá no Poder novamente o Papaiank 3 do Marquilima Certo também é notado por aqui obrigado pela gentileza e a participação ok novamente reitero aí o convite convite aos colegas do concurso visite lá o regulamento ok www.gcgolfecharlieconovember.org.br ok conforme foi foi lido ok é uma grande oportunidade de se envolver com o concurso é um concurso relativamente fácil não é não requer muitas técnicas ok é muito bom participar e como disse aí o início de grandes concursos que virão pela frente nos próximos meses ok pessoal André muito obrigado novamente deixo um abraço pra ti com muita paz e muita saúde ok a toda a turma do Pichita e do seu clube de Caxias do Sul está faltando aí uma visita nossa da Labre ao grupo ok e acredito que isso aí será em breve realizado ok André um abraço só moço muito obrigado pela gentileza é essa Papaiank 3 Charly Tango Alexandre Viamorres torna a coordenação obrigado Alexandre Papaiank 3 Charly Tango obrigado pela presença e vai ser um prazer receber vocês aqui em Caxias do Sul pra mostrar como é que está o nosso clube como é que está o nosso departamento escoteiro nós temos aqui um grupo escoteiro que é o departamento aqui do clube e gostaríamos de mostrar pra vocês como é que nós como é que funciona o nosso departamento escoteiro e as atividades que a gente está promovendo em função dos escoteiros aqui na nossa na nossa sede ok André com certeza será motivo de grande satisfação em participarmos aí ok é realmente aí nas nossas reuniões aqui na Labre sempre falamos bastante sobre a visita do interior do estado até o nosso presidente nos cobra muito isso ok e de certa forma a gente está sempre numa correria sempre distribuções mas isso nós deixamos passar algumas coisas ok mas com certeza ainda temos um período pela frente e com certeza faremos uma visita aí ao Facebook do Sul e será muito sensacionalmente conhecê-los e ver os trabalhos que você tem realizado com os jovens dos escoteiros ok que são de certa forma aí o o grande filão de futuros radiobadores ok André muito obrigado saúde e paz aqui a todos os seus ok muito obrigado Alexandre Papa Henk 3 Charlie Tango de Viamão muito obrigado obrigado pela presença vamos agora para Santiago novamente vamos chamar o colega Márcio Papa Henk 3 Mike Lima Sierra a palavra é sua Ok não retornou mas fica um grande abraço e um forte 73 para o colega Márcio Papa Henk 3 Mike Lima Sierra vamos agora vamos agora Pelotas chamar o colega Ben Hur Papa Henk 3 Bravo Eco Golf a palavra é sua Ok positivo André Papa Henk 3 Bravo Eco Golf na setorinha de Papa Henk 3 Alfa Alfa total escutado parcialmente propagação um pouco ruim tá bom André mas 100% e Alexandre já estamos preparados por aqui apesar que o meu note tá dando pau mas até as 18 horas acho que eu consigo ajeitar a coisa por aqui para participar do do concurso um bom final de semana bom concurso para quem for participar e a gente se encontra por aí mais tarde a partir das 18 horas abração de volta e meia a todos bom final de semana e até o próximo conto Papa Henk 3 Bravo Eco Golf Papa Henk 3 Alfa Alfa Ok muito obrigado Ben Hur obrigado pela presença aí de Pelotas Papa Henk 3 Eco Golf bom concurso bom concurso para nós todos eu quero eu quero ver se tem mais alguém pela frequência que gostaria de falar ok então eu quero agradecer ao ao Procópio Papa Uniforme 3 Juliette Alfa Lima que ficou em Rádio Escuta na leitura do QTC eu te agradeço bastante Procópio aí da cidade de Maquinés se eu não estou munhecando quero agradecer em nome do PXP Clube de Caxias do Sul a Labre Rio Grande do Sul por nos dar essa oportunidade de poder participar da leitura do QTC agradeço ao ao Alexandre Papa Henk 3 Charlie Tango que nos sempre envia ao QTC e também quero agradecer ao Papa Henk 3 Kilo em Jamaica que gentilmente nos manda aqui os nossos cartões QSL sempre tão esperados e aguardados e obviamente agradecer ao presidente Papa Henk 3 Foxtrot Alfa Victor pela oportunidade de nós lermos aqui o QTC agradecer ao presidente e agradecer também a todos a Labre Rio Grande do Sul nós voltaremos às 21 horas em 3770 dessa vez quem efetuar a leitura será o colega Papa Henk 3 Eco November Edson Miller que fará a leitura aqui da sede do PXP Clube logo mais às 21 horas quero agradecer a todos pela presença da prestigiar a nossa leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul fizeram-se presente hoje Papa Henk 3 Delta Mike Sierra Papa Henk 3 Foxtrot Alfa Victor Placa Placa 5 Bravo Juliette Foxtrot Papa Henk 3 Tiano Itango Papa Henk 3 Mike Lima Sierra Papa Henk 3 Bravo Eco Golf E em Rádio Escuta Papa Uniforme 3 Juliette Alfa Lima Obrigado pela presença de todos Um excelente final de semana Um bom concurso Forte 73 a todos Esta estação é a Papa Henk 3 Papa X Rei Henk Estação do PXP E para ser um clube de Caxias do Sul Sempre pronto para servir Procurem-nos no Facebook Estamos lá Um forte 73 a todos Um bom final de semana QRT Agora Ok André Papa Henk 3 Charlie Tango Retornando por aqui Obrigado André Pela gentileza E a transição do QTC A gente se encontra logo mais no concurso É sério Mexe Mexe Os lágrinos Aí assim a elas E vamos marcar A gente vai se encontrar de noite Ok bem Um abração Tomem amigo Obrigado pela gentileza Esta é o Papa Henk 3 Charlie Tango Alexandre Diamon Reboa tarde Alexandre E também André Muito bem aí Escutado aí O QTC Informativo Hoje né Aqui por Blumenau Eu tive que Me ausentar Há uns minutos Acabei deixando Passar a minha Oportunidade De me pronunciar Mas tá aí Quero também Agradecer mais uma vez Pelo espaço E também aí Sempre aí Pelo esforço Que todos estão aí Fazendo aí Em prol A todos os radioamadores De todo o nosso Grande Brasil Ok Um abraço a todos Bom final de semana Tudo de boa Apesar aí do tempo O Prumenau está com Tempo chuvoso Um tempo gelado Por aqui Estamos aí A uns 8 graus Por aqui Mais ou menos 8 a 10 graus A gente tem por aqui Alguns aquecedores Acaba aí A gente Alterando aí A temperatura Estamos aí Com 22 Aqui no chute Beleza Ok Um abraço a todos Bom final de semana PP5 Bravo Juliette Fox Alfredo Blumenau Que aquele abraço Alexandre E o Adresse Ok Muito obrigado Obrigado pela presença Alfredo PP5 Bravo Juliette Fox Trote Obrigado pela presença Um forte 73 Um bom final de semana Valeu Obrigado Ok Alfredo Um abração Saúde Pás Papainque 3 Charles Dango Alexandre Vem a mão Ok Um abração Em 50 de noite No concurso Ok Alfredo Saúde Pás Obrigado Com certeza Com certeza Estamos aí Pelas frequências De fazer aí Mudar um pouco O clima Ok Um abraço Todo de bom Até mais tarde Ok A gente se encontra lá Um abraço Obrigado Alfredo Obrigado André Tchau 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 Tchau